A CIDADE NO BRASIL Minha joaninha, sem seu pai, sem sua mãe, andaremos pela rua, a chorar sua desventura, vive hoje na pobreza. Quando tu tinha os teus pais, tu vivias em ouro e prata. Perdoe a interrupção, professora. A vontade, senhora Caradura. Eu tenho uma notícia. A professora Lupita voltará para a escola. Silêncio, silêncio, por favor. Desculpe. Provavelmente amanhã já estará conosco cuidando desta turma. Espero que esse entusiasmo que demonstram pelo retorno dela seja o mesmo que vocês terão pelos estudos. Sim, senhora diretora! Isso nós vamos ver. Continuem com a aula. Oliana, agora que a professora Lupita vai voltar e a professora Carolina vai embora, eu vou ficar realmente muito triste. Nunca mais voltaremos a vê-la. Quem sabe o que farão com ela? Esse é o suspense da vida. Ai, curtinha, já começou com a tristeza e a amargura. A vida está cheia de pensadores e por isso é tão romântica. Simônica, o que você quer? Você também mantém carinho pela professora Carolina? A professora substituta, eu não mantenho nada. Além disso, aprenda a falar. Porque o carinho não se mantém. Legal. O carinho a gente sente. Agora vá para o seu lugar e pare de me amolar. Não, eu só quis dizer... Eu me perdi aqui. Eu garanto que o meu relacionamento com os alunos vai melhorar cada dia mais. Francisca! Ai, meu São Carmelo bendito, já veio brigar comigo? E tenho por que brigar. Os bebedouros estão sem limpar, o chão sem varrer e você aqui conversando. Ai, nesta escola, só sabem mesmo explorar a gente. Professora Carolina. Pois não, senhora. Só quero informar que a professora Lupita voltará amanhã. E você deve estar pronta para entregar a turma. Eu não paro de pensar nas crianças. O desespero que vão sentir quando souberem o que aconteceu com a professora Lupita. Sentem por ela um carinho tão grande que os torna injustos. Sabe que fizeram várias grosserias com a substituta? E pensar que ela também é boa. E eu digo isso sem bajulação. Porque eu não sou desses pais bajuladores que botam logo o olho numa professora linda. Mas é claro, senhor Batalha. Estou dizendo isso para que não tenha mal entendido. A professora Carolina é uma jovem adorável. No entanto, as crianças decidiram não gostar dela. Porque o amor que podiam dar a ela poderia ser uma traição à professora Lupita. Eu já dei um jeito nisso, doutor. O que o senhor fez? Bom, eu falei com o meu gordinho. E se os alunos ficassem implicando com a substituta, devia bater neles. E se os alunos ficassem com o meu gordinho. E se os alunos ficassem com o meu gordinho. E se os alunos ficassem com o meu gordinho. Agora ele vai levar para casa dele para fazer ensopado. Angelo, você tem que vingar aquele pobre passarinho. Tem que vingar. E ele diria que a professora Lupita já está voltando. Eu também estou muito feliz. Mas eu fico triste porque a substituta vai ficar sem trabalho. Criminoso. Eu? Você é assassino de passarinhos. Por que você não tenta me matar também? Me solta! O que espera? Por que você não me come ensopado também? O que deu nesse negro? Ele ficou maluco. O Diogo matou o passarinho para comer sozinho. Angelo, não matou ninguém. Não nega, não. Calma, Angelo. Calma, Angelo. Não posso. Porque ele é um assassino de passarinhos. Se ele matou, por que o Meme está com ele na gaiola? É mesmo? Mentirosos! Vocês dois são os mentirosos! PLA-Chips. Não. Eu estou doendo! Eu estou doendo! Eu estou doendo! Não. Fiquem quietos. Eles disseram que o Diogo ia comer o passarinho. Vocês vão me deixar louco. Ouviu, professora? Sim, seu Joaquim. O importante é que, apesar de todas as discussões, as crianças se adoram. E você também os adora. É uma pena que chegará o momento de deixá-los. É triste, mas eu me conformo. Pior teria sido ir embora da escola, deixando uma lembrança ruim. A enfermeira, quero ver imediatamente a ficha da paciência. Sim, doutor. Professora. Professora Lupita. Olha, somos nós dois. Somos nós, professora. Fala, lobo. É melhor falar você. Mas ela vai escutar mais você. O que foi? Professora, o memê quer pedir uma coisa. Se o memê quer me pedir uma coisa, por que ele não pede? Porque não tem coragem. Quando os homens não têm coragem, é porque pedem coisas sentimentais. Por favor, Poliana. Provavelmente quer pedir que aumente a nota dele. Claro que não. O que eu quero pedir tem a ver com a pombinha. O memê quer batizá-la. Batizar um passarinho? Que ridículo. Que nome você quer botar, memê? Se você não se ofender, quero que a pombinha se chame Carolina. Como você? Como eu vou me ofender ao contrário? Eu acho um gesto muito lindo da sua parte. Então a pombinha vai ser chamada de Carolina Muniz, por que Muniz é seu sobrenome. Do que estão rindo? E agora, por que vocês estão rindo? Eu acho que vocês estão rindo. O estado da professora é grave. Muito grave. Professora, por que toda vez que eu falo uma coisa todos riem? E eu fico chateado, fico ofendido e fico muito triste. Fico distingindo. E fico distingido. Por favor, crianças, é bom rir um pouco, mas não abusem. Meme, agradeço pelo gesto tão lindo, mas é uma ave tão linda, por que não a chama de Lupita? Que situação tão sentimental. É tão boa que dá vontade de chorar. Foi você quem trouxe o passarinho, então deve se chamar Carolina. Não é verdade, turma? Não tenho palavras para expressar o que sinto. Muito obrigada. Puxa vida. Esses olhinhos que, quando estão abertos, são tão lindos. Parecem duas janelinhas, cheias de luz. Benedito, eu confesso que estou preocupado. Muito preocupado. É mesmo? É. Temos que transferi-la imediatamente para a capital. E isso não é perigoso, não? Aqui não temos os meios necessários para operá-la. É muito triste ver-la assim. Me perdoa, mas... O que a professora tem exatamente? Não, não é perigoso. Lesões internas. O estado geral dela é grave. Mas ela... Pode... Não me faça dizer o que não quero. Deus nos livre, doutor Não só pela professora Mas por... Pelos nossos filhos Eles a amam tanto que... Se ela morrer Eles vão sofrer por ela